Pull up Windshear Windshear Terrain Sincrate Pull up Terrain Pull up Saudações Aeronáuticas, tudo bem com vocês? Muito obrigado mais uma vez a todos que comentam nos vídeos Infelizmente eu não consigo responder todos, é inimaginável isso já agora que a gente está crescendo tanto o canal mas eu leio muitos comentários e eu vou dando likes nos que eu gosto Então vamos lá. Hoje a gente vai falar em um pouquinho de outro campeão de perguntas aqui no YouTube. O que que são aqueles alarmes aqueles números que o avião fica falando pro piloto na hora que ele vai pousar Minimums 2500 50 30 20 Então isso é mais um desses sistemas incorporados no avião para aumentar a segurança. Ele indica a proximidade de obstáculos junto ao avião e tem um nome bonitinho GPWS Ground Proximity Warning System Hoje em dia inclusive já existe o E GPWS esse E aí é de Enhanced e ele incorpora outras funções assim como por exemplo previsão de wind shear que no Brasil apelidaram aí de tesoura de vento né, que é um cisalhamento de vento e também possui um database de montanhas do mundo inteiro onde quer que o avião esteja voando existe a informação de que tem montanhas lá por perto o que o GPWS faz é alertar a tripulação da proximidade assim do terreno que está chegando perto do avião dele e ele é um sistema bem inteligente porque ele verifica se o avião está configurado para pousar por exemplo mais ou menos assim ó se você começa a baixar a sua altitude e diminui sua velocidade mas você não colocou o flap na posição certa ou não baixou o trem de pouso o GPWS vai reclamar mas mano, me explica o negócio como é que o avião sabe mano a altura que ele está no chão porque eu já fui estudar os bagulho de avião aí por causa desse teu canal do Youtube aí e aí eu já aprendi que o altímetro ele indica a altitude do avião em relação ao nível do mar então como é que o GPWS aí vai saber que a altura que o avião está do chão rapá o mano está fazendo as perguntas boas hein caro mano, o GPS ele não recebe informação dos altímetros do avião ele baseia a informação de altitude dele vou até pegar um aviãozinho aqui ó em radioaltímetro que também é um altímetro só que ele funciona com ondas de rádio ao invés da pressão barométrica que é a altitude que o avião está dito isto então o altímetro do avião ele mede a altitude em relação ao nível do mar e o radioaltímetro mede a altura que é a distância do avião em relação ao solo o radioaltímetro funciona assim tem umas antenas aqui embaixo do avião que emite uma onda de rádio em direção ao solo e a outra antena recebe a reflexão dessa onda de rádio mais ou menos como os morcegos fazem para voar então o computador que está dentro do aviãozinho aqui ele calcula o tempo que a onda leva para bater e retornar e aí ele sabe exatamente a altitude que o bichinho está e aí ele vai disparando os alarmes por exemplo quando ele fala assim 500 significa que o avião está 500 pés ele dá aí uns 152 metros em relação ao chão o avião começa a baixar aí ele vai avisando 400 e por aí afora legal né? nos aviões da Airbus um pouco antes do cara encostar no chão o GPWS ainda avisa para os pilotos retard esse retard o que que é? para o cara lembrar de colocar as manetes de potência para marcha lenta que foi o que o Peter Tenório não fez nesse vídeo aqui na hora que ele foi pousar e aí deu ruim fora os avisos de altitude o GPWS também avisa se o piloto está fora da rampa de ILS um dia eu vou falar de ILS mas é um sistema que guia o avião para ele pousar mesmo que o piloto não enxergue a pista e ele também né? o Enhanced ele dá informações precisas sobre wind shear porque o wind shear é uma dessas coisas muito perigosas para o voo então hoje em dia os aviões são capazes de prever o wind shear que é uma condição de vento que pode colocar o avião em risco na hora da decolagem ou na hora do pouso porra da hora esse GPWVS aí GPWVS aí da hora isso aí isso aí também evita a colisão do avião lá em cima também voando não mano, para evitar a colisão de um avião com o outro durante o voo é um outro sistema que se chama TCAS Traffic Collision Avoidance System mas isso aí fica para um outro vídeo um detalhe interessante é, como o radioaltímetro ele só mede a distância pro terreno né? pro chão ele só funciona abaixo de 1500 pés de altitude ele só precisa ser usado quando o avião está baixinho mataram a curiosidade dos barulhos e dos alarmes vamos ouvir um teste que eu fiz aí no 787 para vocês ouvirem quase todos os alarmes que o avião dá Flight Slope Pull Up Wind Shear Wind Shear Wind Shear Terrain Terrain Pull Up Sink Rate Pull Up Terrain 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 Pull Up Don't Sink Don't Sink Too Low Terrain Too Low Gear Too Low Flaps Too Low Terrain Flight Slope Flight Slope Flight Slope Bank Angle Bank Angle Approaching Minimums Minimums 2500 50 30 20 10 500 Caution Terrain Caution Terrain 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 Pull Up Caution Obstacle Caution Obstacle 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 Pull Up Gostaram? Então dá o joinha Se inscreve no canal Pede pro seu colega se inscrever Pra gente crescer cada vez mais E eu poder falar cada vez mais sobre a aviação E eu vou deixar duas indicações de vídeos curiosos de aviação O primeiro aqui de cima é sobre aquele furinho que tem na janela e pra que que ele serve E o de baixo sobre ComTrails E tem alguém miando aqui Olha aqui quem tá miando É É Dá tchau 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 Tchau